Olá, bom dia! Amanhã a Diocese de Oeiras acolhe o seu novo bispo, é o Dom Edilson Soares Nobre, natural do Rio Grande do Norte. E você pode acompanhar detalhes da história desse Servo de Deus através do site www.diocesedioeiras.org. Na página você também pode encontrar toda a programação da posse canônica de Dom Edilson Soares Nobre. No Facebook da Diocese de Oeiras, inclusive, tem fotos do momento da sagração episcopal de Dom Edilson Soares. O bispo é natural de touros no Rio Grande do Norte, nasceu em 9 de maio de 1965, ingressou no seminário de São Pedro em Natal em 1984 e entre 2005 e 2007 cursou bacharelado em comunicação social na Universidade Pontifícia Salesiana em Roma. Desde 2012 era vigário geral e coordenador do setor de comunicação na Arquidiocese de Natal. Em 11 de janeiro de 2017 foi nomeado bispo da Diocese de Oeiras pelo Papa Francisco. Seja bem-vindo então Dom Edilson Soares Nobre à Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Teresina e o programa Em Tuas Mãos também o acolhe nesta nova missão. Conectados de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima semana e eu aguardo você.